Falando nisso, é a hora dos fatos da semana. E pela primeira vez na semana passada, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o juiz Sérgio Moro se encontraram em audiência no segundo processo da Operação Lava Jato. Roda aí o VT. Na semana passada, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva depôs ao juiz Sérgio Moro em Curitiba no âmbito da Operação Lava Jato. Em uma audiência fechada que durou quase cinco horas, foram proibidos celulares para evitar qualquer tipo de divulgação do conteúdo da sessão. Na véspera, a defesa havia pedido o adiamento do depoimento, o que foi negado pelo Superior Tribunal de Justiça. O depoimento de Lula foi marcado por críticas à força-tarefa da Operação Lava Jato, à imprensa e por negativas de envolvimento no caso do triplex no Guarujá. Mas qual a análise que se pode fazer deste depoimento e quais os próximos passos do julgamento? É o que vamos ver agora no Revista da Cidade. Vamos lá conversar com o doutor Eduardo, então, sobre esse assunto, fazer uma análise jurídica sobre o depoimento do ex-presidente Luiz Inácio. Tudo bem, meu querido? Bom dia. Bom dia. Uma das coisas irritantes é ouvir falar que a culpa do desemprego no país é da Lava Jato, né? Essa risada responde tudo. Comentários à parte, né? A gente vai começar a avaliar. Como é que foi esse depoimento na sua visão, doutor Eduardo? Os pontos que foram mais comentados, mais citados, na sua opinião, que avaliação que você faz? E, Giane, eu acho que é importante colocar, sobre o aspecto jurídico, obviamente, aqui a gente não está analisando sobre o aspecto político, o que vai acontecer, se é ex-presidente. Não, estamos aqui para dar o veredito. Não, na verdade, você tem que analisar, você não pode qualificar o acusado, os acusados, entendeu? O que você tem que fazer uma análise, e uma análise bastante fria, é com relação à questão da autoria e da materialidade delitiva, que nós chamamos de materialidade do crime. Ou seja, a autoria, se foi de fato ele que praticou, e a materialidade, se aquele crime está configurado, tipificado dentro do Código Penal. Isso é importante colocar. Uma outra questão que eu acho importante abordar, e que eu vejo que há uma deturpação no seu entendimento, é com relação à questão da delação premiada. Como muitos falam, a delação premiada não é meio de prova. Não, a delação premiada, ela é, sim, meio de prova, de acordo com a legislação vigente. Isso não tem a sombra de dúvida. Ou seja, por quê? Porque, na verdade, ela depende, necessariamente, de outros meios de prova. Porque quando você faz uma análise, você, na verdade, faz uma conjugação de provas. Então, você tem provas testemunhais, provas documentais, provas periciais. Ou seja, quando você, para você chegar a uma absolvição, uma condenação, o juiz, ele leva em consideração exatamente isso. Ou seja, o depoimento pessoal do acusado, que aconteceu com Lula, que foi o último réu a ser ouvido nesse processo, no caso do Triplex. E com relação à questão da guarda, da armazenagem dos bens. Então, foi o último ato praticado, é o último momento que o réu, que o acusado, tem para poder se defender pessoalmente. Isso é um meio de prova. Entretanto, a Constituição, não existe crime de perjúrio no Brasil. O que é crime de perjúrio, na verdade? É simplesmente você transgredir um juramento que você fez. Quer dizer, o réu pode mentir? Como a Constituição não admite que o acusado pode produzir prova contra si mesmo, então, obviamente, é a questão do crime que pode. A testemunha não, mas o réu pode? A testemunha não pode. A testemunha, ela está sob o compromisso de dizer a verdade. O réu pode efetivamente mentir. Só que, com relação à questão da delação premiada, que é importante colocar, e que todo mundo fala, a delação premiada, na verdade, não serve como meio de prova. Ela serve como meio de prova, desde que você faça a conjugação com outros meios, com outros meios de provas, obviamente. Isso é uma dúvida que muita gente tem. Tem, tem. Inclusive eu, por exemplo. Por isso que eu estou abordando isso logo de cara. Esses delatores, e o próprio ex-presidente está acusando a Força-Tarefa da Lava Jato, o Ministério Público, de fazer uma caça a um bruxo. Não é nem às bruxas, é a ele. Tanto que ele disse que esse último mês foi o mês do Lula, né? Entre os depoimentos e as delações. Foi assim como ele classificou. Como se ele fosse o grande alvo de tudo isso, e não todos os corruptos do nosso país. Então, ele está acusando justamente de facilitarem, de darem muitos benefícios para os delatores, em troca de falarem o nome exclusivamente dele. Mas a delação, ela tem que ser comprovada. Para que aquele acusado receba o benefício, uma diminuição de pena, tempo de prisão, ele precisa comprovar aquilo que ele está falando. Ele não pode fazer acusações levianas e receber o benefício. Não, ele pode falar qualquer coisa. Higiene, tem dois aspectos na delação que é importante colocar. A delação, ela dá, na verdade, a digital. As pegadas. Ou seja, o delator, ele negocia com o Ministério Público, ou seja, faz um acordo, né? Para você ter uma redução na sua pena. Entretanto, primeiro que tem que ser precisa essas informações. Porque se não for precisa, se não for verdadeira essas informações... Ele cometeu mais um crime. Obviamente, não, ele não comete outro crime. Na verdade, ele volta à condição normal de réu, sem qualquer benefício. Então, ele dá as pegadas. Ele dá, na verdade, o caminho perseguido para a prática do ilícito, a prática do crime. Entendeu? Então, essa perseguição... Agora, obviamente, cabe ao Ministério Público reunir outros meios de prova, como eu acabei de falar para você. Testemunhas, outras testemunhas, como de fato tem outras testemunhas que foram ouvidas. Provas periciais, como o próprio Sérgio Moro, num determinado momento, pega um documento que foi periciado e diz, olha, esse documento foi adulterado, riscou, riscou e foi colocado em outro apartamento. Aquilo é uma prova pericial. O delator não tem obrigação, só para tentar entender legal essa questão da delação premiada. O delator não tem, por exemplo, a obrigação de falar, olha, eu recebi um e-mail, supondo, tá? Comprovando o depósito de 5 milhões na minha conta feita pela OAS XYZ e mostrar esse e-mail. Ele não precisa comprovar essa prova. Ele pode demonstrar se efetivamente ou apresentar se efetivamente ele tiver, ou ele pode instrumentalizar o processo para que a gente, para que o Ministério Público possa perseguir, para que a polícia possa perseguir, a investigação possa perseguir e encontrar o caminho da prática do crime. Mas isso só vai valer se for encontrado alguma coisa, senão uma informação... A delação, ela tem uma característica muito interessante. Na verdade, isso é um modelo americano, tá? Ou seja, na verdade, nós colamos o modelo americano. E o modelo americano, ele diz exatamente dessa forma. Então, a delação, ela te dá o caminho da prática do crime. Porque muitas vezes, qual é a maior dificuldade de você investigar um determinado crime? E principalmente os crimes de colarinho branco. Os crimes de colarinho branco, às vezes, para você fazer um desvio de dinheiro, ele passa por diversos países, ele passa por diversas pessoas, ele utiliza pessoas jurídicas, utiliza todo um esquema que foi o que aconteceu na Petrobras. Ou seja, se desviou 40 bilhões num determinado período da Petrobras, utilizando exatamente essa estrutura criminal, entendeu? Ou seja, essa estrutura de ilícitos praticados. Então, eu vou, na verdade, dissimulando uma situação para você chegar... Chegando em várias vezes. Exatamente, para poder confundir, para você, na verdade, impossibilitar a configuração, que nós chamamos de materialidade, daquele crime, entendeu? Então, isso que é importante as pessoas entenderem. E o que está se fazendo, o que está se perseguindo dentro desse procedimento, é exatamente essa questão. Então, ou seja, a confirmação da autoria, que ele praticou de fato, a individualização da sua atuação nesse processo todo, e, obviamente, a materialidade do crime. Se aquela prática se configurou, não, aquele delito que está sendo denunciado. Bom, dentro do depoimento do ex-presidente, tiveram ali alguns momentos em que ele confirmou algumas situações, negou tantas outras, como era esperado, mas tiveram algumas confirmações ali de encontros, né, com personagens importantes, né, que estão envolvidos no esquema da Lava Jato, que estão envolvidos na investigação, né. E aí, eu quero saber, eu vou dar um recadinho e volto já, se a partir desse depoimento existem outros indícios para a abertura de outros inquéritos, inclusive um sobre obstrução de justiça, tá bom? Giane, qualquer indício que eventualmente possa encontrar, é óbvio que o Ministério Público pode entender de eventualmente desencadear um novo processo criminal, uma nova investigação criminal. Entretanto, eu acredito na qualidade do procedimento, entendeu, da investigação e não na quantidade. Eu acho que toda vez que o Ministério Público se aventura numa quantidade de denúncias que pode ser desencadeada contra o ex-presidente Lula, né, é óbvio que isso pode dar uma conotação política, pode dar uma conotação de perseguição, pode dar uma conotação que acaba favorecendo o próprio Lula numa eventual questão política futura, entendeu? Mas aí não faz muito sentido também quando ele fala essa questão da perseguição do Sérgio Moro contra ele, afinal de contas, dois dos cinco ou seis processos que ele está respondendo estão aí nas mãos do Sérgio Moro. Para os outros não. Então teria que ser um complô entre o judiciário todo para conseguir comprovar uma tese como essa. Você quer ver uma medida que foi tomada recentemente por um juiz, acho que foi do Distrito Federal, que é a obstrução, que ele está respondendo o crime de obstrução de justiça. Isso é aquele caso que, na verdade, o tal de que foi entregue àquela folha de nomeação dele na época da Casa Civil, que teve aquele polêmico, aquela situação e que foi desencadeada uma denúncia dele de obstrução de justiça. Ele quase virou o juiz. Porque o juiz determina a suspensão das atividades do Instituto Lula. E por quê? Eu acho que essa percepção do juiz foi acertada. Por quê? Porque, na verdade, tem indícios, porque o próprio Lula admite, de que todos os encontros são feitos dentro do Instituto Lula para poder ou tratar de alguma prática de crime ou alguma outra coisa, de acordo com o que foi desenhado e de acordo com o que está sendo desenhado, de acordo com as denúncias. Então, isso ele pode, obviamente, fazer e que, de fato, ele fez. Suspendeu a atividade do Instituto Lula por configurar, no entendimento dele, de que o Instituto Lula estava, na verdade, fugindo do seu real objetivo. Ou seja, é a mesma coisa. Ou seja, a polícia chega lá e desmantela uma determinada empresa que se utiliza para a prática de crime. É a mesma leitura que foi feita, entendeu? Uma coisa que é importante colocar também, Regiane, que é essa questão do próprio advogado do ex-presidente Lula ter pedido para ser ouvida novas testemunhas, assim como o Ministério Público também pediu. E o juiz Sérgio Moro imediatamente indeferiu esse pedido, que isso está em todas as manchetes. Isso é uma coisa muito interessante. Por que, na verdade, ele não abriu prazo para ouvir novas testemunhas? Porque se ele abrir prazo para ouvir novas testemunhas, ele vai ter que ouvir todos os réus novamente. Porque o último ato praticado antes das alegações finais é realmente o depoimento, o interrogatório de todos os réus. Então, se abrir para as testemunhas, para novas testemunhas, você tem que abrir prazo para ser ouvido. Ou seja, mais um ato como esse que aconteceu que nós vimos na semana passada, vai ter que ocorrer. E todos os réus envolvidos nesse processo, ele efetivamente vai ter que se repetir. Isso significa o quê? Empurrar o processo mais para frente. É essa a intenção dos advogados. O juiz, a partir do momento que ele tem uma convicção formada dentro de um processo, ele não está obrigado, obviamente, a abrir novos prazos. Mesmo porque os advogados e o Ministério Público já tiveram prazo para poder arrolar todas as testemunhas. Tudo isso já aconteceu. E eu acho importante que é necessário fazer um confronto de um juiz monocrático, como a atuação do próprio Sérgio Moro nesses processos, como aquela questão que a gente vem defendendo há muitos anos, que todos os políticos, aqueles que praticam crimes contra a administração pública, deveriam ser julgados pelo tribunal do júri. Por quê? Qual é a diferença entre o tribunal do júri e um juiz técnico? Porque o tribunal do júri, ele não está obrigado a decidir de acordo com as provas do processo. Ele pode decidir de acordo com a convicção pessoal dele. Aí você pode jogar a questão política nessa história toda. Diferentemente de um juiz monocrático, de um juiz técnico, que é o caso do Sérgio Moro, que tem que fazer uma decisão técnica. Baseado nas provas, baseado nos indícios. Isso é importante colocar para que as pessoas percebam que no tribunal do júri, que é os crimes só contra a vida, que poderia ser estendido aos crimes praticados contra a administração pública, ali são sete jurados que vão julgar e podem julgar de acordo com a sua convicção pessoal. Não está obrigado a ficar... Em cima de lei, em cima de papel. Em cima das provas, ele pode, na verdade, julgar até politicamente. Entendeu? Eu estou dizendo isso até para justificar aquela questão, aquela argumentação do ex-presidente Lucas. Ele fala, eu fui julgado pelo povo. Não, você não foi julgado pelo povo. Porque o julgamento pelo povo legal é o julgamento no tribunal do júri. Aí você teria sido julgado pelo povo de acordo com a legislação. Só que a nossa legislação não permite que os crimes praticados contra a administração sejam julgados pelo tribunal do júri. Na minha opinião, é uma grande injustiça, porque esses crimes... Que deveriam! Lógico! Esses crimes são feitos contra quem? Contra a gente mesmo! Quando você pratica um crime de corrupção, você está matando gente. Entendeu? Então, eu acho que o tribunal de júri seria a melhor medida para julgar esses casos de crimes praticados contra a administração pública. Resumidamente, você consegue falar sobre os próximos passos desse processo, só para a gente ficar por dentro? Não, aí vai ter... Agora, já, na verdade, alegações finais e imediatamente já a sentença. Ou seja, isso vai acontecer... Para meados de junho a gente já tem a sentença. Para junho, final de junho, já tem essa decisão. Tá certo. Doutor, obrigada. Tem gente aqui elogiando mesmo a sua participação, como sempre, brilhante. Porque é muito didático, né? A gente consegue realmente entender como é que a coisa funciona e ficar por dentro. Porque esses juridiquês que muitas vezes os telejornais acabam usando, a gente dá uma boiadinha básica. Aqui não, aqui a gente destrinche o assunto mesmo, que é para todo mundo em casa conseguir entender. Quero agradecer... É, na verdade, o sangue de professor. Muito bom, isso aí. Grandes aulas que a gente tem aqui com você. Quero agradecer então ao doutor Eduardo Leite, que é criminólogo e vitimólogo, esteve com a gente. Quer continuar fazendo contato? Vai lá para o Face. Facebook.com.br Eduardo Cesar Leite. Obrigada, meu querido. Um beijo, uma ótima semana para todos. Para você também. Viu? Até a próxima. Obrigada sempre. É, muito bom, né, gente? Entender o que está acontecendo nesse país para poder ter a nossa opinião. Obrigada. Obrigada. Obrigada.